Oi gente, sou eu, Berenice, que tô falando, mas você que tá aí assistindo, eu tô atrás do logo aqui, pode me chamar de Berê, mas tá escrito aqui, ó, como Berenice, sou eu. Ah, gente, eu tô aqui esperando o ônibus, que hoje eu vou apresentar os pontos turísticos da nossa cidade pra vocês. Ai, eu me distraí, o ônibus passou, volta aqui! Ai, tô esperando a hora, ai meu Deus, a que ponto chegamos? Eu fico aqui horas e ainda perco o ônibus, eu sou muito louco. Vamos lá! Oi gente, olha essa bengala, adivine quem é? Eu, Berenice, hoje a gente vai falar da Ponte Pênsio, mais um ponto turístico da nossa cidade de São Vicente, no estado de São Paulo. Esse moço não faz parte do vídeo, corta aí. Ai, gente, eu tô aqui no deck dos pescadores e aponto ali pra vocês, daqui do deck, você pode ver a Ponte Pênsio, não é linda, gente? Parece até aquela dos Estados Unidos que fizeram o filme do Ask Man, que tem várias coisas, muito bonito. Hugo, vem ver! Eu quero que vocês anotem e façam o seminário sobre a Ponte Pênsio. Eu quero que vocês contem tudo, tá? Na nossa aula, que vai ser lá em casa depois, falando da Ponte Pênsio, tá bom, gente? Olha, é uma coisa de louca, a Ponte Pênsio é muito linda. Faz assim, como eu não vou andar até lá que minha perna já tá doendo, mostra umas imagens pra mim da Ponte Pênsio. Olha, gente, que bonita essas imagens da Ponte Pênsio, ó. Tá vendo como ela de pertinho, como é que fica? A água azulzinha, azulzinha. Ai, efeito. A água, gente, ó, como fica a Ponte, que bonito, ó. Aqui é ela de frente, quando você passa de carro, né? Se você não entrar, é assim que você vai ver ela de frente. Parece até aquelas pontes estalhadas, né? Mas essa não, essa é a Ponte Pênsio daqui de São Vicente. Porque ela, a inauguração dela aconteceu há três anos, depois vocês voltam o vídeo e leem de novo, porque eu perdi essa parte. Essas são imagens da internet que vocês estão vendo, tá vendo, ó? Esses, esses, esses cabos de aço que foi feito na Ponte Pênsio. Olha, gente, ela é bem alta, tá vendo? Ela tem seis metros e quarenta... Tá escrito? Tá, desculpa, é que eu sou estudada. E aí, ó, você vê, essa coisa de imagens da internet parece que a gente tá no SBT, que aparece em cima. Gente, ó, tá vendo os carros passos? É segura, pode passar por ela, viu? Do outro lado é o Japuí. Não é ponto turístico, mas é uma cidade de São Vicente. Se você quiser, você pode conhecer, viu? Lá no Japuí também, gente, tem, 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 é, 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 aldeias indígenas. É uma coisa linda, gente, desse lado do Japuí. É o outro lado da nossa cidade de São Vicente. É incrível, gente, dá pra conhecer muita gente. Olha, a nossa cidade tem muita cultura, viu? Tem branco, tem negro, tem azul, tem amarelo, tem indígena, tem pokémon, gente. E aqui a gente é feliz demais. Todo mundo junto e misturado. Participação desse episódio, gente! Kevin, Salvador e Hugo Henrique. Agora eu consegui ler. Eles são... O que são esses pontinhos brancos que ficam passando aqui? Tá me deixando meio tonta. E aí eu fico vendo assim, eu não consigo ler direito, porque na hora, é a hora que eu vou ver. Direção... Ai, gente, não falei a direção, eu vou ser demitida. Por causa dos pontinhos brancos. Pra voltar, eu gravo de novo, eu juro. Será que ele vai passar o salário antes do dia 15? Que eu tô cheio de dívida.